Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Então vamos lá, eu vou mostrar como é tão simples, simples para mim, mas não para você. Vamos fazer um de set, maravilhoso banana, maravilhoso, gostoso e simples receita, ok? Vamos fazer isso. Primeiro, o açúcar, o açúcar branco. O açúcar branco, o açúcar branco, o açúcar branco. Vamos lá. Pronto. Eu vou mostrar um burrito incrível, muito saboroso, muito delicioso, muito colorido. Vanessa, por que o burrito ala brasileira é diferente do que o original? Porque o burrito ala brasileira é feito por mim e eu sou brasileira, não mexicana. Ok, pessoal? Então, o que eu vou fazer tão rápido é colocar um pouco de tortilha dentro da mesa. Por que, Vanessa? Para ser melhor, para ser gostosa. Então, vamos colocar a tortilha aqui. Vamos colocar açúcar, muito açúcar dentro da mesa. A moçarela depende de você. Eu amo a moçarela. E vamos acabar com essa coisa maravilhosa. Vanessa, é muito. Você pode acabar com essa coisa? Você pode acabar com essa coisa? Eu vou mostrar que eu posso, meus amigos. Então, veja esse burrito. Não é burrito, é um bebê. Vamos abrir aqui. E eu vou colocar um burrito. Olha só. Como aqui. Um burrito incrível. Eu estou muito emocionante. Eu amo esse burrito. Por que, Vanessa, é tão diferente sobre o burrito brasileiro. O burrito brasileiro é diferente. É diferente porque eu coloco tudo dentro, meu amigo. Vamos colocar meu burrito incrível. E aí? Vamos colocar o burrito maravilhoso. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.